Então na última parte aqui eu tinha ficado na dúvida para mostrar as unidades dos homens lagarto mas aparentemente enfrentar ela está de boa Eu não posso jogar com a facção que tem as unidades da DLC Então essa aqui está tranquilo, está dentro do permitido Bom, pico da lustre e a gente está com uma guarnição decente para brigar com os lagartinhos aqui Não vai dar tempo de colocar a guarnição nela Eu poderia chegar perto ali para isso Acho que eu consigo atacar nesse turno Aí não vem nenhum matador nesse turno também Hum... Vamos mexer aqui o Thoric primeiro, vai Vamos pular para cá Pegar essa cidade aqui do Valanduil Aí o Tyrion Pelo que eu estou vendo eles vão realmente atacar pelo pico da lustre, pessoal, então... Bem vindo para cá Senhor do clã Borgrim Pode ser que eles mudem de ideia quando eles veem os exércitos se aproximarem A gente vai atacar essa região Deixe-nos começar Summa-me! Minha angéria põe brilhante! Minha angéria põe brilhante! É o primeiro lugar da guerra! É o primeiro lugar da guerra! Minha angéria põe brilhante! Mas vai pegar as vítimas do Z shuffle Vou pegar um minerador então Põe esse monstro dentro da infantaria Armaria de fogo Deixar vocês buffados o máximo possível, porque tem pouca gente para brigar aí, né? E aí, Fritz Spicer, boa noite, tudo bem? Vamos lá aguardar agora os homens lagarto Kruger chegar aqui, né? Deu jeito. Próximo turno eu já pego ali mais um item com o Torek. Bom, se ele está em marcha é porque ele vai passar direto e vai lá passar de cima. Ok, o outro vai também. O outro está indo para outra direção, indo para as cidades aqui de baixo, não sei onde ele está pensando em ir. E aí, Matheus, boa noite. Não consigo chamar o Malekith para brigar com ele, só pelo menos. Pelos bons tempos que a gente era amigo, Malekith. A primeira coisa, então eu vou atacar esse cara aqui. Ele tem que ganhar com o mundo, gente, já, só que ele está se mexendo. Então, vamos ajudar ele se mexendo, atacando ele. 10 mil de pilhagem aqui. É bem o dinheiro que eu preciso. Poderia até resolver o automático com isso aqui, porque o peixe não perca ninguém. Mas vitória pica, eu tenho medo que vai sobreviver os todos com 10 de vida, então eu vou lutar. Então, vamos atacar esse cantinho aqui. Para se cada ponto estiver motivado, igual os últimos cerca que a gente fez, a gente vai destruir várias muralhas aí. Aí, o Groot e o Fredson subiu na frente. Já que eles aguentam. Mestre Engenheiro, pode ficar por aqui. Mestre Engenheiro, pode ficar por aqui. Tá, lança ancores. Pega esses caras aqui, esses caras aqui. Pera, anki? Oi? Uma coisa errada não está certa. Talvez é porque esteja teleguiado, eu acho. Mas o arco de tiro está estranho. Espero que seja só bug visual. Senão, deixa eu só perver as dúvidas. Vou perguntar depois. Melhor. A que está estranha, tá? Aqui também é outro exemplo aqui. Estou clicando na unidade que está aqui atrás. Que doido. Oxe, onde você está indo, meu Deus? Aqui. Doideira. Vocês vêm para cá. Olha, tem cristais negros ali, né? O pessoal muito visual, porque eles estão acertando o normal. E aí, assim... Quero e só. Miners. Miners. Youihiro. A explica o que está acontecendo. Vem para cá. Eu... O que pode ser muito amoroso. Torek Ionbrow. A Itung Nisama. Vamos lá! Vamos lá! Atenção! Atenção! Chegamos! Eu acho que tá tudo bem igual daqui. Chega aqui perto só preciso jogar o raio pra mim lá. A torre pode subir aqui. Vão subir vocês na muralha ali. Eu deixo um espaço aqui. Sobe o matador. Ei Maggie, boa noite, tudo bem? Assassino comédia na muralha. Mate o Félix. Raiozinho da Massa, peraí. Raiozinho da Massa, peraí. Yes, Lottie. Raiozinho da Massa, peraí. Minas! Horecai e Brawl. É hora hoje! Você está fazendo isso! Você está fazendo isso! Você está fazendo isso! Você está fazendo isso! Eu estou fazendo isso! Eu estou fazendo isso! Eu estou fazendo isso! O Greddy! Wiram de Estrela. Minas! Diga o Merck! Viram! Viva o Merck! Você está fazendo isso! Você está fazendo isso! Você está fazendo isso! Você está fazendo isso! Além disso, Lottie! Eu sou um forte! Cês podem cortar o cristal negro O Lassi foi 1 pelada muralha E Lassi foi mais 1 pelada muralha A galera ta motivada a destruir muralha ultimamente Artret Mas dá pra continuar o save normal Até quando eu lançar o dia 14 oficial O meu save vai avançar Glórias, carnagem! Sim Vamos! Está no mural que está quase quebrando aqui, porque essa daqui que está quase. Mata-se. Só para botar arqueira e matar dois, que é coisa fia, sem que tem o caso a jogar a neve aqui. Ele realmente é chato. Não se preocupe! Isso é loucura! Kazakhan, Kazakhan! Nós vamos retirá-lo do seu corpo! Vamos lá! Esta maravilhosa pena foi colocada na garganta de um draco lindário. Nós honramos os ancestrais! Revenção para os antigos! Vai falar alguma coisa de novo? É o mesmo item! É o mesmo item! Ok! Só para ter certeza! Ahn... Vamos colocar aqui agora... ... 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 vocês vão trazer todo mundo, meu amigo, vai trazer todo mundo da selva do sul, tá sem nada pra fazer ai nosso barbalonga será inscrito em... relembrar os juramentos antigos, nenhum barbalongo jamais pensaria em quebrar meu juramento, se ele prometeu chegar, chegar ele irá, custo de recrutamento ao menos 5% para as unidades de barbalongas Lorek, vamo tirar a cidade dai agora Clabrakak será testado, fogos de vengeance Glória para a Karakazul Eu podia ir para a reposição depois, aqui eu não sei se vai dar tempo de pegar tudo, deixa eu ver Aqui eu preciso de mais um pondro, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Não vai dar tempo de pegar a reposição aqui em baixo EZ1, boa noite, tudo bem? Apoio a runa Apoio a runa Apoio a runa de armadura, mais útil Outro aqui o felix Matadores de dragões Tendo sucess... É sucess... Não, cara, não consigo falar Tendo com sucesso ou de novo sem sucesso Matadores começam a pensar que trolls gigantes são meramente brincadeira de criança E começam a caçar poderosos dragões do mundo Todos em esperança de atingir uma gloriosa morte Que foi... Que pode ser dada a eles Bons contra as unidades grandes, mais 20 Se você quiser algo feito certo Tem alguma não importante na lustra? Não, velho, o que você não vai querer fazer no Brasil, Meg? Ninguém quer vir aqui, não, velho Amor e anvil Rune, Ricki Time for a reconhecimento A trombura Ai, Kroger, Kroger Eu canso o Kroger, eu vou brigar com ele Se correr, peidou, hein Se correr, peidou Não correu Boa Vamo lá Só tem 4 nos versos dele Tem um high ground maravilhoso aqui Deixa eu ver se a gente tem alcance Ok, temos alcance Beleza Vamos lá Beleza 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 Fica aqui Matador expulsionado aqui pra caçar esses Krogeros aqui pro lado, pra caçar os Arqueiros, né? Tira meio homem aqui, ferro único aqui Barbalongas aqui e aqui e os orgros aqui no meio da galera Quem que tá vindo no canto sozinho? Vamos lá Só pedrada Vem cá comédia Ainda não tô muito a fim de vir não Talvez mais umas pedras a incentive Ainda nada? É isso que eu tô acertando E aí Vitor, boa noite, tudo bem? Ah, agora tô vindo Opa, criaram geridos aqui É comida para os orgros né Isso aqui Faça hoje mesmo sua carne de lagarto Derreteu, Zed Aí vem eles, tirem o meio homem Ou só as criaturas aladas Queria que desça pra descer mais a câmera Mas o bode da câmera não tá funcionando Ai, ai, eita porra Que que é isso gente, calma Ui, tá bom, tudo bem? O Kruger tá no carnoçauro dele? Isso é problemático Aí vamos embora Tirar a velocidade de descomédia aqui E a velocidade investida Muita atenção nos coátios Vai lá, matadores Eu não faço ideia do que tá acontecendo ali Mas tá acontecendo Próximo coisa aqui, vamos virar a história rapidinho Eu acho que os matadores estão aqui de pegadinha canal boomer Ataque cor pra cor pra todo mundo Talvez, longos beijos Ataque cor pra cor pra cor Killers, como é eles? Ataque cor pra cor pra cor Ataque cor pra cor pra cor Isso vai ser Ataque cor pra cor Tá no quarto que tá quase Aí vai liberar os matadores Slayers Sim, sim Estranho Lá, vence Sim, senhor Sim, senhor Fugiu de mim aqui o quarto? Slayers Pronto para estranho Vá Move agora Vem pra cá, vem pra cá Dá a volta Pode tirar ali naqueles heróis lá atrás Explosição Pronto para estranho Você vai vir aqui Dinossaurinho vai de base aqui Na minha volta Da minha volta Pronto para estranho Que eu estou Pronto para estranho 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 De uma vez Pronto para estranho Mata, 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 mata Pega, pega, mata, 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 pega É difícil Caiu Agora mata o Kruger Derruba o passaralho Fugiu, né? Muito rápido o Karmossauro Com esses versos aqui ele não ataca mais nada O Karmossauro Bate eles bem lento Só matar O Karmossauro quase foi de base Meu live ta travando pra você? Ta travando live pra alguém aí gente? Normalmente quando reclamo do live ta travando aqui cara Indiciar o roteador ajuda Normalmente problema de rota ou moldem que se tiver aí Baixando a qualidade do nada O que eu to vendo aqui não ta com perda de pacote não gente Boa noite Karmossauro A gente chega no menu 1 A gente vai procurar mais ninguém então Tchau Configuração aqui velho Nunca deu problema então Vou pegar ouro de giramento Esmaga a saura A batalha acabou para o ultimo defensor de shot heal Mas a guerra continua Devontou o Kruger República mais 2 Defesa corpo a corpo mais 10 Defesa corpo a corpo para um anão é maravilhoso Você que alcanço ele? Alcanço Então já que ele ta em marcha Naturalmente o que eu faço é Vem pra ca E Pega aqui o Mazda Conca Pega aqui Você escolheu a sua casa correta Pega aqui Bom que já da pra assumir o exército inteiro dele Estou saindo 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 Por enquanto estamos livres para brigar Estou saindo Estou saindo Estou saindo Malaquife 26 cidades Master of Runcraft Master of Runcraft É hora! Torek Ironbraun Summona-me se puder Agora é repor o exército do Torek ali Pra lidar com os exércitos de Skate Que vão aparecer quando fazer o Fantasminha Vai ser o terceiro artefato dos cinco Que eu tenho que fazer Vai caminhar Tem que passar nesse acampamento de Ogre ali também Pra aproveitar um pouquinho Tá, aparentemente eles desistiram e estão voltando Vamos ver se eles vão querer paz logo menos Aqui eu não vou atravessar o mar Fora de não ter nem oito que eu preciso ali Eu não estou fazendo a conquista mundial Por favor Só sai daqui e me deixe paz Vai Vai Declarar a guerra no Malekito? Com certeza Sim O que o Gruny faria? Esse aqui eu já vi já Vamos pegar o Concedeu Clan Aliado Que eu vou aumentar minha renda um pouquinho aí O tesouro está 2-2-2-2 Minha renda está 2-2-0-2 Só faltou um 2 aqui no meio Uma Vem para o Nagaroth! Vem para o Nagaroth! O Gringarach! O Gringarach! O meu consagrado! Paz? Não, né? Eu não quero ir até aí em cima agora, velho. Chilion, a gente não vai atacar desse cara aí, mas vamos pegar esse tesouro aqui no caminho. Eu não quero falar sobre isso. Fera das profundezas. A carcaça de uma fera marinha está flutuando em algum remanso próximo. Para espanto de todos, uma força explosiva despedaçou a criatura misteriosa, expondo as vísceras do animal morto. Essa descoberta inusitada pode render frutos, quem sabe quando tesouros devorados residem na barriga do monstro. Porém, um navio desconhecido foi visto nas proximidades por catadores rivais. Quem quer que seja, você não é do tipo que compartilha espólios. Vamos saquear, vamos embora. Veio o exército pequeno dos caras aqui. Bom, vai matar meu ogro, cara. O matador não importava o que voltaria, mas vai matar o ogro, então vou ter que lutar. Para o High King! Nós tiramos no Yurkerman! Matadores, a gente tem um Leviathan para derrubar só. O resto está... Boaça! Para o High King! Para o High King! Para o High King! Para o High King! Não, eu não fiz ainda o Artefato porque eu tenho que repousar o Artefato aqui para matar os escapes que apareceram. Porque a gente já percebeu que toda vez que eu faço um Artefato aparece um escape em... De acordo com a quantidade de Artefatos que eu fiz, né? Então agora vai ser 3 decks. Não é bom estar preparado um pouquinho. Boaça! 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 Tem canhão de mão? Tem canhão de mão. Tem canhão de mão! Tem um Caronada lá atrás também. Vamos pegar a caronada. Caronada! 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 Tem um Caronada! Tem um Caronada aqui na fortuna! Caronada! Vem levar a tanque no meio... Preparo ai galera! Caronada! Caronada! Vamos para atacar! Dwarves, prontos de acesso! Para os Ancestores! Vamos fazer! Vamos a começar a vencer! Dwarves, prontos de acesso! Morales! Vamos a começar a vencer! Vamos começar! Matadores! Vai que é sua! E o ugly motherfucker! Deixa eu datar corpo a corpo para eles arregaçarem esse bicho Não é essa runa que o single é parecido Pronto! E assim que você derrete um Leviathan Não, ele comeu o matador! Não, não comeu nada! Ele vai matar por dentro! Confia! Olha o bicho morrendo! Olha lá! Matou por dentro! Eu sabia! Você acha que o cara foi engolido? Tudo estratégia! No efeito! Apenas o medo! O que é isso? Apenas o medo! Apenas o medo! O medo! Apenas o medo! O medo! O medo! Os mais que saíram com a energia! Apenas cá! Apenas vamos! O medo! O medo! Pegue os arcos! Eles estão ali correndo também Deixa eu botar os matadores que estão tomando bala Skurf O matador voltou nos nossos corações, Maggie Está tudo certo Pronto, foi encostar que ele desistiu Do Tolkien tem várias que eu gosto Vamos pegar Ouro de Uramento Os catadores rivais que você havia detectado Era uma horda flibusteira de piratas mortos vivos Quando você se aproxima dos restos mortais Eles apontaram armas e cair na sua direção Após derrotados na subsequente batalha marítima Você pilhou os cofres do galeão inimigo Que estavam repletos de riqueza e bugigangas Desistirar itens da barriga da Fera Morta Ok Vem para cá para repôs Zerste agora Lembra que libera aqui a montaria não? 14 Tá, você está em bastante matador né Zerste Então Agradecido por Grimnir Todos os anões veneram o Grimnir Mas pouquíssimos guerreiros são reconhecidos por ele Tem que ter Moicano, senão o Grimnir não reconhece Aqui Vamos aumentar também o dinheiro né Vem que está precisando de ordem pública né Essa região aqui está complicada Mas a rebelião também me dá dinheiro Então eu vou fazer dinheiro Melhora o porto Aqui em cima melhora a fábrica Aqui Aqui Pode melhorar essa aqui também Aqui Robertinho cabeça de prego Eu tenho que buffar para você qual unidade Os felonetes já bufei né Girocopter está bufado aqui também? Não, então vou bufar Girocopter Aqui A relíquia que eu posso fazer agora não dá bônus nenhum Ela vai me dar um daqueles heróis fantasma do Belegar Exclusivo Aparentemente Deve ser alguém da linhagem do Thor aqui Não sei o nome do cara ele vai vir Como é que a gente forja um fantasma? Eu não sei Mas não vou discutir os métodos dos anões né Esse cara é foda Esse cara é foda Esse cara é foda Aqui nessa floresta eu vou tirar esse daqui agora Porque eu não estou recrutando mais aqui Esse aqui libera É o tamanho de Girocopter né Se eu tirar esse daqui então Mas bem que já recruta aqui mesmo né Vou deixar só o Girocopter aqui Porque aqui não precisa de nada Aí aqui eu coloco o negócio de Reina também nessas duas slots Vai ajudar Passemos Tira o confederando Tira o confederando Sobe daqui meu Verdade dos Orador Hammer Irmã do Crepúsculo Eu gosto delas bastante Ai como eu gosto delas Que personagem maravilhoso A Lario A Lario é igual as dela também A Lario é legal Que isso você está falando da minha crush aí Falando mal da minha crush Na minha cara Não acredito nisso Ninguém no Ar Hammer aqui do jogo Grita tão bem quanto a Lario Na hora de soltar uma magia Na real é essa Artilheira de Zufbar Uh, agora a gente tem isso? Façam o Baraga avançar Passe essa luneta pra cá Vamos fazer isso Oi E aqui agora Coloca a fábrica aqui Fábrica aqui Acho que o outro terminou de fazer agora Não, na próxima turno Então ainda vou aumentar bastante ainda Melhor essa fábrica aqui Vou melhorar esse recurso Que vai fazer a manutenção em 3% das minhas plantarias basicamente Então vai ser útil Iron Will Iron Will Parece um matador gigante Domkron Aqui zangado Pode colocar defesa por corpo a corpo E aí Kruger chega de gracinha mano Não né Mas a monja aceita Mas a monja aceita Não Saco Saco Quando vocês percam o Corrilho do Vortex O que? Ó vou voltar aqui pra gente brigar com esses caras aqui Já que o... Já que deram uma trégua aqui pra gente né Pegar os dados que eu perdi deles aqui 2p Pagar chavoso Eu sou um anão, você acha que eu vou gastar dinheiro? Tipo uma cia Um anão? Ah não Ah não Literalmente Meu dinheirinho suado De trabalho duro A anão é barbada maior que eu De fato Paca a cura do rei fênix? Não velho Eu nem tenho visão de caras da caraca aqui fora Por que que eu vou deixar lá um trocóféu de guerra velho Eu acho que agora tá save de a gente pegar... O artefato hein Só pra garantir, acho que eu vou dar um save antes Recém, eu vou dar um save antes que esses negócios de exército aparecendo do nada Eu sempre tenho medo né O Vor sempre precisava antes Eu tenho medo Vamos lá Lembranças dos estimados de Gazul Vamos colocar esse cidadão aí O penitente de uma verdade, Dowiec Pera aí o que o Consulio tá falando Você fez grande progresso em reclamar os últimos artefatos do seu pai Mas se esqueça Porque é certeza que há mais forças malevolentes As forças Chitterando nos deeps Que covettam os trechos que você procura Pra que que um Skaven ia querer um fantasma não Sério, o que que um Skaven ia fazer com um fantasma não? Tô curioso agora Tá feito Lembrando-se que pertencia a um grandioso guerreiro que lutou para exterminar os profanadores dos finados Em nome de Gazul, o senhor da subterra A perda da relíquia causou grande vergonha até mesmo aos antepassados Cujas almas só ficaram satisfeitas quando o artefato voltar à mão dos Dowie A perda da acertação Em quem eu coloco o Hans? Hans Valherson Vou colocar em outro exército Aqui eu já tenho outro que o Felix de menino Então eu não vou colocar aqui não Eu acho que vai ser pra você depois, amiguinho Vem até aqui Shoulder axis, lads We move Sentinela do Sul Sem ressentimentos, mas sabe como é, né Minha província Só minha Essa banda de liderança Pode colocar pra um Ogro, sei lá Vou perder alguém aqui, gente Só pra saber Não, então, suave Quase foi um Ogro Aqui agora pode colocar ele com a tributária Porque tem ouro, já vou melhorar o ouro aqui também Adoro ouro Fábrica, tira esse negócio de recrutamento Summona-me se você puder Aqui Põe velocidade Pra você correr com essas perninhas mais rápido Fica rápido para um anão Aqui, atacar corpo a corpo Bom, os versos dos skis não apareceram ainda O que é estranho Mas tá certo, né Aquela caverna do Black Cigarra Black Cigarra, meu padre Black Cigarra é foda O que eu posso fazer agora? Os rancores do Thorac é tudo envolvendo fazer as relíquias Cada um aqui é uma relíquia diferente Picareta, engrenagem, dádiva, coleira E a sentinela E a sentinela Quer dizer, esse aqui é o pomada que eu perdi O resto é tudo relíquia E aí tá resolvido Esse tesouro aqui é de batalha Se não for de batalha, pega aí Se você é de batalha, só ignora É da fera Só dá o esperar aí Safe RUNRICKI 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 Será que eu consigo terminar algum dos sets aqui, do Prospector? Tenho arma e o talismã, né Armadura do Prospector Não dá pra fazer ainda, preciso de pele Esse aqui eu já tenho E esse aqui eu preciso de sal Onde tem sal aqui perto? Nossa Pertinho, hein Do lado quase, eu diria Pertinho Se você tem que compensar, você tá lá, velho Esse novo mundo é realmente uma bosta, hein Tem nada nesse novo mundo aqui O que a gente ia fazer aqui mesmo? O que é aquele círculo do mal do lado da sentinela da luz? Círculo do mal, sentinela da luz, olha a sentinela do tempo Se for esse círculo vermelho aqui, é o acampamento de ugros Você chega aqui perto e fala Opa, e aí Ogra, beleza? Vamos lutar aí Quanto sai esse patch pra nós? Dia 14, cara, se não me engano Do lado mais Vensurado Tá, melhor aqui em fábrica E agora ainda está decolando, velho Vamos embora Estamos nos recuperando da guerra que a gente passou aqui Foi? Foi triste Você tá usando barba de ferro Você tem arma e armadura Deixa eu ver se dá pra fazer mais alguma parte pra você Tompeiro eu não tenho Tompeiro Barba de ferro Dá pra fazer aqui Ah, já tem a braçadeira Ué, onde é a armadura que eu tenho? Machado, armadura E a braçadeira É só o talisman que falta Você, eu não tô fazendo nem um set ainda Você, eu queria fazer o do ferreiro rúnico Que é o ferro-chefe Mas esse aqui é complicado Dá pra fazer Nem armadura também não Esse aqui também não Pé-da-protetora Esse aqui também não Foda Então vou gastar aqui numa runa de frenesi Ahn Dano perfurante Esse senhor meu que ainda tá com uma equipada Tenho certeza Dano de fogo E bandeiras Vamos colocar aqui Deixa eu ver Velocidade Nossa velocidade Mais 20% Pra um matador Seria sinistro Vamos colocar Bônus contra a grande Resistência física Pra unidade Runa do desalento Tira a velocidade do inimigo em volta E causa medo Interessante também Vamos ver toda essa Belezinha Runa Magic Grown Eu que dá Resistência Ataques A distância Isso aqui Pra uma linha de frente Sinistro Tragamento Sinistro Que mais? Que mais? Mestre da emulação Explosão Partilharia Ataques Provocam Esmoirecido Causa Pavor Ponto Pele verde É Pele verde A minuto Vigor perfeito Resistência magia 50% Mestre de Valaya Vamos lá Agora é equipar tudo isso aqui As runas da fúria Brilham com furor e ardor As armas assim gravadas Praticamente saltam Das mãos dos portadores Desesperadas Para atingir o inimigo Esse aqui tem 3 dela Runa de 3 passar Um talento maravilhoso em D&D Essa runa foi projetada Originalmente por mineradores anões Afim de permitir a eles Fender até a rocha mais dura Essa runa irradia Um calor insuportável Que faz cada ataque Do portador Liberar uma chama ardente Runa do Zandarilho Tropas que possuem essa runa Não estão restritas A zona de posicionamento Do exército O brilho peculiar Dessa runa Assombra e deixa Os inimigos apavorados Essa runa agita Os ventos de magia Usando sua força giratória Arcana para proteger Portador e bloquear Disparos contra os anões próximos Essa runa ancestral Protetora foi moldada Pela própria deusa Antepassada Valaya Vamos lá Quem que tá sem aí Você já tem Você tá sem Põe o frenesi Ataque de fogo E esse aqui Aí aqui vamos colocar Dois estandartes Você é o que tá cheio De barba longa no exército? Não Isso é o de projétil Põe isso aqui em vigor perfeito Que eu vou colocar no ogro Essa bagaça Você é o que tá cheio De barba longa Para você A gente coloca Essa aqui De dar A runa mestre Retirar velocidade Recidência física E velocidade de 20% Você tem matadores Então Só bora Meu exército Meu exército Meu exército Para o A guerra Acho que é isso Agora é ver Que acho que vai nascer No próximo turno Não apareceu nesse Mas No próximo É certeza Doutor Harkon Por enquanto Tá vivo Bravamente Aqui na luz Apareceu Derrote o batalha O seguinte Senhor Meta rocha Skaven Duvido que seja só um Apareceu um aqui No meio Da minha cidade Esse aqui Foi sacanagem Esse aqui Foi totalmente Sacanagem É por isso Que eu não gosto Esse negócio De aparecer deserto Do nada Será que ele vai Querer atacar Meu povoado Pequeno É hora É hora Venha Enfrente-me Ratinho Para vocês Aqui Vamos finalizar Aqui A gente dá um tempo Vou arriscar Esse rancor Que já está um tempo Na mão Vigor perfeito Resistência magia Vai para Meu ogro Aqui Vai esse aqui E o outro Fica com esse aqui Dá para resolver Automático De boa Rancor arriscado Espada do atormentador Aqueles que sofreram O ferimento Da lâmina dentada Da espada do atormentador Não conheceram somente a dor Só propriamente Será destruído Por alguns terríveis Ok Sentinela do tempo Pode tirar esse aqui Que já tem aqui Aí Posso colocar Esse aqui Level 3 Aí coloca Vai Coloca aí E aqui Pode colocar O crescimento maior Para a gente Evoluir logo Essa cidade Porque aqui Eu quero fazer Recrutamento Está no meio de tudo Para a sabedoria E você Tira o meio Homem Vamos ver aqui O acampamento Dos ovos Embora acho que não Chegue nesse turno Ah, grudges Estão se arrumados Eu já peguei Esse aqui De infantaria Que é muito bom Por sinal A cavalaria Seria bom A cavalaria Quebra um galho Chegou de cavalaria De novo Aí Esse cara aqui Eu poderia substituir Talvez É pior que Esse aqui Até que está decente Acho que eu Tirar esse cara aqui Para pegar o Cavalaria E eu tenho que Tirar mais alguém É, não sei Estou pensando A renda está muito boa Está 5 mil Então estamos voando alto De novo Você pode colocar Defesa corpo a corpo Está aí só para Segurar a rebelião Decreto aqui Pode colocar Crescimento Tem que desenvolver Essa província logo Não se abençoe Não se abençoe Não se abençoe Também tem certeza Aqui, né Que ainda não está pronto Poderia vir a calhar Vengeful Home Lord Tá, passa aí Vamos ver se os queijos Vão atacar o Tóric Mesmo Pelo que a gente viu Eles estão ignorando As cidades Então eu imagino O que eles querem É a cabeça do Do Tóric Mesmo Nossa, mexeram? Vamos honrar tudo sempre O orgulho dos veteranos Se você quer um trabalho Bem feito Ainda com algumas reclamações É só chamar um barba longa Mão atenção Menos 5% Para as unidades De barba longas Não caiu nada não, Matheus Vamos atacar eles aqui Dá para eliminar Os queijos Completamente Sem perder ninguém Então Aproveita Que se exerce aqui Foda-se O que é importante É a batalha final RUNELORD OF GARAKAZOO RUNELORD OF GARAKAZOO Traga a honra Para os velhos Abidutor Você, meu amor Vale uma fortuna Sim, de fato Pediu resgate Para os prisioneiros Após as batalhas Várias vezes Reina dos polos Após as batalhas Mais 5% Vamos colocar aqui Agora para vocês Caça inimigos Vou tentar Umas coisas interessantes Aqui Aumentar o movimento De campanha E aqui Munição Para projéteis Para você Como eu já estou Com dois exércitos Aqui Eu acho que eu vou subir Você para a gente Brigar com o Itza Mas dois exércitos Contra a Itza Que está forte Para caramba Não vai dar muito bom Teria que pelo menos Montar mais um Mas vai subindo Master Of Runecraft Aí aqui Os patrulheiros Precisam ser level 3 Da cidade Então eu não vou gastar Porque Preciso gastar O crescimento Aqui primeiro Põe esse aqui Level 3 Aí De level 3 Não vai dar para colocar nada Aqui Além dos patrulheiros Então pode deixar Um negócio de dinheiro Mesmo E colocar a guarnição Mas a guarnição Dá para esperar um pouquinho Aqui pode colocar Muralha E aqui Coloca Renda Floresta da noite Vamos melhorar aqui também Para colocar Renda depois Põe esse aqui para aumentar A renda do ouro Já tem dois povoados Com ouro Não sei se está calculando direito Essas porcentagem muito louca De negócio que eu tenho Mais 21% Parece que está certo Meu fantasminha Vai dando a volta Que eu preciso de você Chega aqui Inclusive acho que vou colocar você no exército Do foieiro único aqui Inclusive eu não sei o que eu vou tirar dele Para colocar Mas Pretendo colocar aqui Olha o que apareceu aqui Dois exércitos de Skavens Completos Então realmente apareceu três Nossa O último vai ser um saco Cinco full stacks Para caçar Mas faz parte Mas acho que vou para cima de Itz agora mesmo Porque Itz vai me dar muito dinheiro Para segurar as bronca Que eu tenho que encarar no futuro Boa Tic Tac declarou guerra No Malekith Só me ajudar um pouquinho Esperamos que o Malekith Consiga se expandir bastante Agora ali na região deles Para o Kroger Também arranjará o que fazer Só vou jogar com Taurox na sexta-feira Arthur Vocês viram que eles estavam andando Sincronizado? Só que o meu herói bloqueou um exército Porque eu não posso jogar Nessa sexta-feira Tem que seguir as regrinhas O que está acontecendo? O que acontece? Juzuk Baixa esse aqui primeiro Não vai morrer ninguém então Tchau Tchau Eu não tenho uso para você Eu não tenho uso para você Eu não tenho uso para você Já fica aqui dentro da cidade para repor Porque eles estão vindo para você mesmo Esse que é o ferreiro rúnico Vamos colocar calor da forja As chamas da forja de um ferreiro rúnico Brilham e incandescem Abençoando as armas de um aliado e tornando-as mais potentes Agora todo mundo em volta do Tóra Que vai perder 15 armaduras dos inimigos Aqui vamos colocar Desejo de morte Quando você quer morrer, não há jeito melhor de fazer isso Do que procurar até a próxima luta Mais rápido E muito mais sem preocupação Alcança de movimento mais de 2% Acompanhando o senhor Velocidade mais 2% Bônus de vestida mais 2% Defesa corpo a corpo menos 6% Ok Alguém de movimento sem bem-vindo Melhor esse aqui Porque eu quase perdi a cidade ali Se eu tivesse tacado Aqui como eu só vou conseguir Colocar os negócios patrulheiros Eu acho que eu posso colocar esse daqui Embora não ajude muito aqui Se por isso não dá dinheiro Deixa quieto Mina barbada podia melhorar Sao da guarnição Ao invés disso Eu vou continuar melhorando fábricas Fábricas hoje Fábricas amanhã Fábricas sempre Pode colocar esse daqui Você Deixa eu ver se o Kroger aceita fazer paz agora O cara tá com sangue no olho Ele também não querem Fica difícil assim né meus amigos Como que tá sua força aí Bom Tá melhor que a mim Então você tem menos exército que eu E como você tá em guerra com o Marcos É o momento perfeito Para a pessoa de você mesmo Para a sabedoria de Valéia Fizem o favor da indústria confirmado Jogando de anão com certeza Jogando de Bretonha nem tanto Bretonha é fazenda dando mais dinheiro Jogando de anão com certeza Ah os Bretonians apareceram aqui Dwarfs Para tudo né Para tudo Para tudo Você Vamos lá Roleplay hein Você é um Bretoniano Que foi fazendo uma cruzada nas Arábias Para eliminar os mortos vivos E o que você faz na diplomacia Você é aliado militar de um deles O pior O servo de Nagash Incrível Parabéns hein Barão Fiel Você é fiel mesmo velho Lady de Old Thorn É só Everqueen De Alta Não Glória Alariel Tem vinho Eu precisava de vinho Nossa 1300 de recursos Acho que vou ter que fazer Preciso de comércio velho Elfo não recusa comércio não E eu não vou por vórtice nem ferrando mesmo então Não é que elfo recusa comércio Sim Olá crush Tudo bem Bem-vindo O que você teria que ter comércio? Absurdo É só a gente esquecer aquela parada que eu matei o Tyrion Mas ele deu com teclas E eles não vão fazer nada comigo Então tá tudo de boa Minha renda agora foi pra 10 mil amigos Só de comércio e 5 mil Será que a gente tá rico? É isso que eu falo velho Indústria hoje, indústria amanhã e indústria sempre Deixe-nos começar Colocar as runas é um trabalho fio Vamos beber e falar Identificação Tem que aproveitar que o Markus e o Lotharp Tá atendo você também Ola ratinho Tchau ratinho locais Deixe-os pagá-los! O Kakaque será testado! Seu fim é 9! Tente e testado! Você coloca Runa do Aconchegue do Lar, todos os aliados em volta vão ficar aqui com Imunopsicologia, ou seja, ninguém dá medo e pavor dos anões. A invocação da Runa do Aconchegue do Lar mexe com o orgulho que o anão sente pela sua cidadela, clã e antepassados. Você pode colocar artilha de Zulfur de novo, para dar mais uso de habilidade. Depois aumenta a mobilidade ali. Para onde que eu consigo recrutar meus mineradores perdidos? Acho que pelo global mesmo, né? É o último é o Regimento Nomado, tem que esperar um pouquinho mais. Algum exército do Kruger à vista? Não, tá de boa. Continue assim. Essa ideia do Crepúsculo, vou melhorar sua torre aí para ficar mais forte. E aqui aumenta a renda. Aqui você vem para... Próximo turno, hein? Próximo turno o negócio vai ficar louco. Você vai aqui para a área do Robertinho, como eu falei. Você zangado e emburrado. Vamos fazer aqui dois ferronetes, dois trondeiros, quatro canhões, não dá para fazer quatro canhões agora. Eu vou matar a melhorada. Eu vou matar os carnosauros. Eu vou matar os carnosauros. Certo, nós vamos reclamá-lo Os que tiraram isso irão pagar com seus livros Mas também é uma das melhores Aí eu vou colocar os ogres também para você depois Porque eu peguei duas cavalarias aí, não é à toa Destruíram ali a facção dos elfos negros que eu estava em guerra ali Tive que pegar o artefato, tudo certo Toro vem o golpe baixo Eu acho alguém para colocar ele aqui Daqui a pouco eu tenho que quebrar minha aliança com o Marcos Porque tem uma cidade que eu preciso Tenho certeza que ele não vai se importar muito Esse aqui pega esse daqui Vamos montar aqui nos portadores de escudo agora Super estiloso aqui Declarar guerra Tá, esse daqui da resistência coloca no Barba Longa Na verdade ele coloca no Barba Longa no meio Porque tem uma afeta em volta, né? Esse daqui de causar medo Esse daqui é o que tira velocidade, né? Põe no Barba Longa também Resistência física, Barba Longa Velocidade, Matador Dá para usar o automático Minha acertura que é a sua habilidade Minha acertura é a sua habilidade Com a renda alta, sinta de boa Melhor de ocupar direto É você, segura ele daqui Eu não posso pegar mais o Messi daqui, né? Posso pegar o Kaid, então será o Kaid Sim Para a sabedoria de Valéia Para a sabedoria de Valéia Sim Como é que é o nome do rapaz? Thorvin O golpe baixo Beleza, matador aqui já De cara Agora essa daqui Caraca, acho que é a primeira vez em toda essa indústria vital que eu dei uma resolução automática que eu não perdi ninguém Acho que é a primeira vez que me aconteceu isso Já põe guarnição Põe aqui Aqui treinamento Sim Aqui eu posso pegar patrulheiros, qual patrulheiros está disponível? Todos Não, de armas grandes não Mas de armas grandes é infantaria, né? Então, tanto faz Preciso de quem aqui, virar arsenal? Fazer arsenal, só para liberar os patrulheiros Patrulheiros é muito bonitinho Summona-me, se você puder Põe crescimento aqui, então Eu acho que Está demorando para a cidade pegar crescimento E você, eu falei que ia gastar pegando girocopter, né? Para você defender lá Nossa costa, então Como vai vir lagarto Pega mais girocopter de arma de enxofre Vai ajudar mais Grande figura Grande figura Do Watchmen Só para não ficar sem sentimento Já, né, meu querido? Só para já começar a contar de turno Espera aí Enquanto você não esperar Já estou caindo em cima de você Com vários exércitos Minha angra Fica Quem que eu vou tirar Essa bagaça aqui, velho? Acho que vai ter que ser um matador, né? Porque o resto aqui está de boa Tem o Ogro Ojirocopter O Canhão está certo Tirar o Matador Para colocar o Fantasma Senhor do Clan Morgren Trata Eita que o Tino está empolgado agora Declarou guerra em uma galera Alguém segura esse rapaz O que você traz aqui, Manling? Não, Marcos Não, você não está entendendo O que está acontecendo aqui, né? Você não está vendo A coisa toda da Lústica Pensa, Marcos Pensa Você acha que eu vou quebrar o tataro para fazer Parque de uma agressão? Pensa 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 Hora Hora Uma Pra cá Não tem ninguém Não tem ninguém Perfeito Você vêm pra Cá Um rug Um rug Um rug Amém Amém 4 turnos é muito tempo Tomara que você tenha aquele bônus também para os anões de você ganhar dinheiro das cidades em volta Aí o bagulho ia ficar louco Dá para colocar o negócio aqui né, o arsenal Eu já tiro esse aqui então, coloco o arsenal aqui E esse bug me libera com o salão de bebedeira Que dá para colocar aqui Nível 3, é, dá para fazer Deixe-nos começar 477 coisas para melhorar Vou aumentar a força de projeto aqui, força de projeto aqui E agora acabou o dinheiro Se você quer algo, faça certo O louco bicho, olha quem está vindo aqui O louco bicho Por essa eu não esperava Por essa eu não esperava Faz sentido você estar no sangue ali Afinal você estava em guerra com o cara ali Estou ocupado, estou ocupado As runas esperam por ninguém Glória As reações Os deuses estão furiosos, paga o tributo Os deuses estão furiosos Estão furiosos Estamos do lado aqui de pizza Pode colocar esse daqui Ainda bom que você chegar lá nesse turn Para fazer alguma coisa Ali eu tenho muralha Mas a guarnição dos anéis com muralha é ainda assim Ainda mais com Lord Krook, né velho Ah é que não dá mesmo para segurar É amiguinho Aqui, eu tirei o negócio de canhão Então não vai dar para pegar canhão Deixa só esses três girocopter aí Você não vai perder muito tempo aqui velho Preciso ficar aqui na atividade Preciso ficar aqui na atividade O que? O que? Barba longa para segurar a linha de frente Aqui Minerador desse Mais dois desse É hora Tem que cuidar Tem que pedir mais um herói Tem que pedir mais um herói Pera aí Pega esse daqui Vai ser o Fúrgio Grande Figura Figure Não tem pronome neutro aqui não velho Então é Na verdade o Bardem veio primeiro né Pera aí Na verdade o Bardem veio primeiro né Pera aí A gente não põe os dois Então já que não tinha nome Só a grande figura Bardem e grande figura Então Problema resolvido Aqui faz o arsenal Fábrica Minha espécie Minha espécie Provecer Minha espécie Abre a Minha espécie Abre a Glória Para os Ancestors Um pedaço Rude, Lorde! Eu não confio na Covernição fraca Chegando fora Muito bem Muito bem Só passar aqui Próximo turno é pegar Itza O Tina acho que vou começar mandando ele para lá Porque senão vai azedar para o nosso lado Antes de atacar nessa costa Pelo menos não consegui cercar ainda Não sei se esses piratas atacassem né Esse é tão bom BROCAS A VAPOR BROCAS A VAPOR Tag de fogo já tem Causa medo Embora você já causa medo né É meio inútil isso Tag de magia você também já tem Põe resistência a fogo então Poção da força E agora E agora vamos para o circo Tenzo Esse aqui vai ser tenzo Dá até para resolver o tomate sem perder ninguém aqui Mas esse aqui eu vou lutar né Faz tempo que a gente luta em uma batalha aqui Ahn... deixa eu ver... Ah, o layout é igual ao do Skiwi né Então já sabe né Esse layout aqui é de prato E o prato Para o Ferrozenizo Ter rescatar цел continuação Para o Ferrozenizo Nossa A Mega nem percebeu Que eu saiu Caraca Run-Requim Para os pesados do Såıs Torek Ironbrawl! Os clãs se unem! Se deve acertar qualquer guarda do tempo aí já me ajuda bastante. Ativo o modo guarda, Sanson sai correndo loucamente. E eu tenho artilharia de Zulfo porque elas são nosso engenheiro, hein? Assim que eu quero a galera parar um pouquinho o fogo aí. É por isso que eu não queria trazer infantaria. Essa torre não é muito amigável. Opa! Géridos, Géridos! Venha, venha, venha! Em frente, minha lâmina! Tocou morreu, tocou morreu. Que bom! Pronto! 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 Isso é uma recolhação! Pronto, nunca interessa! Segureiro... para um enemigo susto... Guardos Ancest Gymitáriosbeninhos! Ação! Comprim! Lembremos takati! Certo! Você quer que uma porta encontrestrom! Torek Ionbrow! Coloque a rua! Vou tentar invocar a muralha aqui Eu vou tentar invocar a muralha, mas vou colar dentro Eu falo, ué, dá para invocar a muralha, eu não estou sabendo O que? Vamos lá Quebra-ferros, você e seu montante Eita, calma lá O que aconteceu? Uh, o Jaleia chegou muito perto Aí não pode, sai de perto eu só estou aqui Daqui a pouco eu estou devido a desativar porque eles estão fugindo Posso trazer esses matadores aqui também para ajudar Porque tem um Stegodons no tiro aqui Quer dizer, só Stegodons na verdade Eu não ouvi ainda A besta enjaulada com ódio que é o Golden Já está aqui, pô Fazendo pilha de corpo Prende ai, Felix Prende ai, Felix É uma reforção Eu vou subir o Minerador Eu vou subir o quebra-ferro ali, e aí eu vou subir o quebra-ferro ali, se parar de ativar essa toa aí, embora a batalha tá quase acabando. Se você matou a guarda do tempo do portão, já tá quase no fim. Pega os tegodont fugindo aqui, velho. Sim, sim! Eu sou o Reiki! Por as guias do Zufba! Por as guias do Zufba! Eu estou em casa! Não! Se matou, pode entrar aqui agora. Vamos pegar o outro que tá aqui. Primeiro passo todo mundo. Pegue os tegados! Pegue as ruas! Pega o Zufba! Deixe os tegados começar! Já deu uma vida considerável do Thoric aqui, velho. Tô brigando com dois dinossauros aqui, um veterano Mercado Sauri. É pra menos. É pra menos. É pra menos! 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 Eu sou o Reiki! Carrega rápido! Carrega rápido! Carrega rápido! Desligados! Vai! Estão cair! O que é isso aqui, velho? Tá perdido, meu filho? Esse morreu, ficou pra trás, ficou pra trás e morreu Gente, vira e dá uma machadada Vira e dá uma machadada Não consigo clicar a espadinha Não consigo clicar a espadinha Boa Aparece aqui Esse meteu o pé pro outro lado, foi esperto Despenso além, 100% QI O que é isso? 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 O que é isso?